No projeto a gente vê muita coisa prática também. Inclusive, eu tô aqui agora, mais tarde eu tenho uma reunião porque amanhã a gente tem um júri simulado e eu já falei que eu vou fazer teatro naquele júri porque estão testando a minha tese. Mas tem a prática também, a gente tem prática com os professores e a gente faz petições a partir de casos concretos. Eu acho que o mais legal que eu já fiz foi o projeto do Direito Penal, que a gente criou um projeto de lei. Eu até criei um projeto de lei Morena Ribeiro da novela Salve Jorge, sobre o tráfico de pessoas. A gente já fez parecer jurídico, a gente já fez projeto de lei. Nesse é um júri simulado. No semestre passado a gente fez um e-book resumindo o processo civil. Sempre são questões bem práticas que a gente tem que ir a fundo mesmo, procurar conhecimento. E é isso, eu sempre quis, de alguma forma, ajudar as pessoas com o meu curso. E conforme eu fui adquirindo conhecimento aqui dentro, eu fui vendo que a gente tem muitos conhecimentos tão básicos e que as pessoas lá fora precisavam ter também. Porque Direito é ciência social, é o que todo mundo vive. Então, com o tempo, eu percebi que eu precisava usar a minha profissão de alguma forma para ajudar as pessoas. Então, acho que vai sair daí alguma coisa. Espero. Ah, vai fazer Direito porque eu sou o fichinho do meu curso, né? Nem jeito. Adoro o marketing, tá? Adoro o marketing, tá? Bora fazer Direito e não me suar.